Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap É ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque eu não entendeu, vou dizer como é que é Agora o bicho vai beijar Chegou a tropa direita Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Pega você, tá de bobeira